Mais uma vez a rua Augusto de Moraes no bairro Esperança em Caratinga aparece aqui na tela do super canal, mas sempre de forma negativa e com muita reclamação de quem mora nas imediações. Durante esta quinta-feira, a moradora Cíntia Rosa Vasconcelos Pires chamou a nossa equipe de jornalismo para reclamar deste caminhão da empresa Copasa que segundo ela, está impedindo totalmente a passagem de veículos. O caminhão está parado aqui já tem uns três dias. Eu peço a Secretaria de Obras que venha resolver isso aqui o mais rápido possível para tirar o caminhão que está deixando a gente apavorada, eu estou apavorada, nervosa e também é um descaso para com o cidadão, conforme vocês gravaram essa rua Augusto de Moraes é a rua central, isso não pode ficar assim. Nós pagamos os impostos, eu estou realmente revoltada. Conforme apurado, a empresa está no local há dez dias realizando uma obra de manutenção em uma rede de esgoto que apresentava alguns problemas. Após finalizar os trabalhos, funcionários utilizavam o caminhão para lavar a via pública, só que o veículo acabou apresentando problemas mecânicos. Segundo a moradora, o defeito afetou diretamente ela e outros vizinhos. Os carros ficaram presos na garagem e o medo maior era precisar sair do local com urgência e não conseguir. Apenas motocicletas e pedestres conseguiam passar em um pequeno espaço na frente do caminhão. Então isso vai ser um problema para uns dias, ele não sai dali do jeito que está, conforme vocês viram nas imagens. Se ele andar para frente, ele cai na rua de baixo e para trás ele não consegue fazer a rally. O mais perigoso é que eu sendo tive, fui portadora de câncer, se precisar de uma emergência, do ambulância ou de ser evacuada com urgência, não tem como um carro chegar na minha porta que é para me levar. Então assim, isso é um descaso com o cidadão. Quando nossa equipe estava no local realizando a reportagem, flagrou este mecânico terceirizado da empresa Copasa, fazendo a manutenção do veículo, que segundo ele quebrou o eixo central de uma das rodas. Após alguns minutos, o problema foi resolvido, só que faltava retirar o caminhão do local. Vem aqui com o caminhão e deixa ele aqui parado há três dias, eu acho isso muito revoltante. Sinceramente, eu quero pedir que isso seja resolvido hoje. Durante o fechamento desta reportagem, a moradora Cíntia enviou para nossas redes sociais este vídeo mostrando a retirada do veículo, que era motivo de reclamação. Problema resolvido. Digo, parcialmente. Agora falta realizar a manutenção da via pública, que há seis anos desmoronou. E nenhuma administração pública fez nada. Cheguei em 2014, esse barranco já estava caído. Foram feitas obras de melhoria, mas nada que corrigisse o problema. Eu acho que isso é um absurdo. Em época de ano eleitoral, nós não podemos ter um absurdo desse em Caratinga. Eu fico dignamente revoltada porque Augusto Moraes é a rua central.